Oi galinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer um desafio com a minha irmã O nome desse desafio vai ser Acerte o Alvo Então, se vocês querem que eu explique Então, vamos começar Então, antes da gente começar Não esquece da ser um bike Se inscrever no canal e ativar o sininho Tu vai dar 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 E aí, se inscreveram? 10 likes, 10 sininho Então, vamos começar A Sete Alvos Compelando Bom galerinha, sabe por que eu tenho isso aqui hoje? Esse é o nosso alvo Já sei Posso te jogar no alvo Igual uma flecha O que você acha? Bom Bom Mergulhar Bom, agora vamos explicar A pontuação As verdes As bolas Você vai jogar isso? Isso A gente vai encher E a gente tem que acertar Caraca Tu vai conseguir, Duda Não sei Tu vai ter essa mira? Bom, vamos explicar as pontuações Maior para o maior para o menor Para o menor Que? Maior para o menor Você que sabe Tá Azul E branco Vale em 50 pontos Hum Vou querer jogar essa Você vai participar Poxa Pó 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 Essa daqui Vale em quanto? 15 15 Hã Essas Essa que cor? Fala a cor Rosa Hã Essa aqui Tem alguém enrolado, gente Vale É 15 A rosa Vale 10 Sim E a verde vale 5 Beleza Então a gente tem que encher as bolas E? Começar o desafio E acertar o alvo, é isso? Isso Vai ser você contra quem? Puf Quem vai ganhar, gente? É a Duda É a Fernanda Então vamos lá, preparar a brincadeira E aí, Duda Tu encheu, Duda? Olha, você não pode soltar Olha o pico Ah Ó, tu não pode soltar isso Como é que é? Você vai soltar Vai soltar e tem que Puf Meu Deus O Duda da minha irmã Já tá até esvaziando Ih É mesmo Tá perdendo a força No já Chega pra trás Ficar atrás do quadrado Ó, tem que ficar aí atrás Isso Um A irmã ainda tá te ajudando Que ela tá segurando Um Dois Três E solta, Duda Ah Meu Deus Precisa chamar o VAR? Não foi nem perto, Duda Não foi nem perto, Duda Ai Tô destruindo tudo Vamos voltar de novo No cenário Destruiu o cenário Vamos lá, gente Organizar o cenário Pra segunda Pra primeira tentativa da Fernanda Ah não Vamos lá, peraí, peraí Gente, agora a gente viu que O da Duda não foi Chegou a vez da Fernanda Quantos pontos vale mesmo essa verde, gente? Cinco Foi, tá Então vamos lá Preparar Apontar Que rufa e os tamboristas Que tu te derrubou Vai Vai Um, dois, três Um, dois, três E... Ah Mas é pior Vamos chamar o VAR Pra saber como é que foi O da Fernanda A Fernanda Vamos lá, gente A Duda vai fazer mais uma tentativa De cinco pontos E a Duda conversa com o seu balão Segura seu balão, Duda Olha, eu vou ficar aqui de trás Pra ver se dá mais sorte Eu não quero que isso acerte em mim não, hein, Duda Pelo amor de Deus Vamos lá, gente No já, hein, Duda Um, dois, tô com medo Um, dois, três E... Já Ai Quase Não foi Acho que não A gente vai ter que chamar o VAR Pra ver Foi ou não foi, Duda Vamos lá Chamar o replay Vem replay Vamos lá, gente Chegou a vez da Fernanda Eu vou continuar aqui atrás Eu vou ver se a Fernanda tá no lugar certo Vamos lá Quem acha que a Fernanda vai ganhar Não vai não Acho que ela vai roubar pra você Não pode, hein, Duda, segura direito Duda, segura direito Vamos lá Só não me acerta, pelo amor de Deus Um, dois, três e... Ó, não Duda Não, sai, Duda Sai Sai fora daí Sai fora daí Sai Vamos lá Duda Três e... Já Quase bem vindo Pegou outro balão, Duda Peguei Agora vou buscar os de dez Esse vale dez pontos, né? Sim O rosa Segura aí, pô Ui Você gosta da cor rosa? Pode Então pode ser... Hum... De repente te dá sorte Porque você gosta do rosa Segura isso aí, Duda Vamos lá Gente, agora vai, hein Manda energia positiva Pra dar certo Ver se a Duda vai ganhar dez pontos Tantantantã Tantantantã Quando você quiser, a Duda Dois Três E... Ah... Foi nosso irmão nicht originally Foi nosso irmão Eu achei que foi Gente, agora chegamos com a vez da Fernanda Que balão todo meu tamanho Um balão Ai Duda Um balão gigante Vamos ver Vamos ver se agora é certa, né? Duda, tá torcendo pra sua irmã? Que isso, Duda? Vamos lá Agora vai Quando você quiser, Fernanda Mas já tá quase aqui, né? Vai, um, dois Três E já Puxa Cadê? Tá lá atrás de você Puxa vida, não foi, gente, dessa vez Gente Agora vai A Duda tá com um balão do tamanho dela Gente Gente Então esse balão tem um metro e trinta e cinco Segura esse balão, hein? Pra ele não voar Vai, Fernanda, segura aí pra ela Tu não tá segurando pra mim, né? Mas é melhor ela não segurar, não Porque ela rouba Quando você quiser, hein, Duda Desce vale cinco pontos Quanto é esse, gente? Dez pontos Dez Acertou? Vai Agora vai, gente Energia positiva pra Duda Vale dez pontos Vai, Leandro, quando você quiser Um Tá pra baixo Dois Ele tá pra baixo Ele vai descer Vira ele, gira Isso Segura a ponta aqui Isso Um Dois Três Ai, que medo Vai bater em mim Segura ele Acerta 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 Fernanda E vamos botar no placar Dez pra Duda Zero pra Fernanda Quem tá torcendo pra Fernanda Chegou a hora, gente Vamos lá A Fernanda vai acertar Será que é agora? Agora vai Agora vai Agora vai Não conseguiu Não conseguiu E a Duda tá com dez E a Fernanda tá com Zero Zero Eita, a gente tem uma coisa O azul Vai valer cem pontos Não, a gente falou cinquenta Para de roubar Vai valer cem Vamos pro amarelo Agora de quinze pontos Amarelo Gente, agora pro de quinze pontos Quinze pontos A Duda já tem dez, hein Se ela acertar esse de quinze Eu tenho vinte e cinco Vai pra vinte e cinco Vamos lá, Duda Quando você quiser Pode fazer Chão, 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 chão Não foi dessa vez Isso, gente O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Vamos lá Agora é a vez da Fernanda Duda, fica quietinha Já desanimada Não, não fica não Você vai conseguir Agora é a sua vez Vai fazer quinze pontos E a Duda só tem dez Será, gente? Vamos lá Vai, Fernanda Dois, três Dois, três e já Foi pra rua Acabou o amarelo Foi pra rua Acabou o amarelo Foi pra floresta Foi pra floresta Vale cinquenta pontos Não, eu não vou fazer com você Eu não vou fazer com você Cinquenta pontos Quem tá torcendo pra Duda? É Vamos lá, então Chega pra trás Chega pra trás Você tá quase com a bola Dentro do negócio É, chega pra trás E a Duda vai tentar A sua chance maior Vai conseguir Ou não vai conseguir Vai, 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 vai Suspense Vai pra trás Quando você quiser Vai pra trás Deixa eu ir Quando você quiser Pode fazer Tá pra baixo Olha, vai descer Foi lá pra fora Meu Deus Essa floresta Tá engolindo Todos os balões Eu acho que eu acertei Foi lá pra fora Foi Ai, meu Deus Então a Fernanda Agora Tem o Sua chance De virar Vamos lá, gente Agora é a única chance Da Fernanda Virar esse jogo Não vai Se a Fernanda Acertar Ela vai fazer Mas eu perdi Iiii Ela vai fazer Cinquenta pautas Não vai mil reais E a Duda Só tem dez Se a Fernanda Errar A Duda vai ser A grande vencedora Quem tá torcendo Pra Duda E quem tá torcendo Pra Fernanda Uh, uh, uh Agora é a última chance Da Fernanda, hein Vamos lá, Fernanda Quando você quiser Pode Não Você tá muito mais perto Ela tá aqui, ó A Duda tá aqui Vai Deixa o lado, Duda Normal, reto Assim, ó Não Segura aqui assim Isso Vamos lá, gente Quando você quiser É só fazer E aí, Fernanda Um Um Dois Três E já E palmas para a Duda A Duda é grande vencedora Agora se a gente fizesse Acesso à floresta Ia ser mais fácil Tinha que ter acesso à floresta Aí eu ficava Pá E eu fiquei espacada Vamos botar uma coroa na Duda Que ela é a grande campeã Agora eu tô aqui Bom, Marinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até a próxima agora Eu sou a Alva Tchau O que foi? Se vocês bater a meta de quantos likes? Não sei Dez likes Vamos fazer acerto algo Em? Na fita Na verdade, você vai ter que acertar mais algo Ou assim, na cabeça É Gostei dessa, hein? Então vamos lá, galerinha Like, 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 like Tchau Tchau